Uma campanha diferente é realizada a partir de hoje em Presidente Prudente. Bocas de lobo da cidade são grafitadas para conscientizar sobre o descarte regular de lixo e também ajudar na prevenção da dengue. Rubens Nacato está acompanhando esse trabalho na região central da cidade e ao vivo tem as informações para a gente. Quantos bueiros são grafitados, Nacato? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, são 10.150 bueiros em toda a cidade. A pretensão da vigilância epidemiológica é fazer esse grafite no maior número de calçadas onde tem ali a boca de lobo. É um trabalho muito bacana, diferente, como você disse, para chamar a atenção mesmo, para conscientizar as pessoas sobre essa questão de jogar, fazer o descarte regular de lixo. Sobre isso eu vou conversar com a Elaine da Vigilância Epidemiológica. Elaine, a gente está vendo esse trabalho sendo iniciado hoje, né? É uma campanha que tem esse objetivo, então, de conscientizar as pessoas. É isso. Boa tarde. Boa tarde. É dar uma repaginada nas bocas de lobo. Com isso, dar uma maior visibilidade para o morador. Por que está acontecendo esse descarte regular? Com isso, a proliferação do mosquito Aedes aegypti e do escorpião. Então, precisa haver uma mudança de comportamento. Só que precisa ser agora essa mudança. Tá certo. Então, é por isso, como o Altair Vieira está mostrando, que o pessoal está fazendo esse grafite, essa pintura aqui na calçada. E eu vou chegar aqui, ó, para conversar com o artista aqui dessas obras. É o Itamar Xavier, que já é conhecido na cidade, em toda a região, por muitas obras, já que ele fez por aí. Itamar, esses desenhos que vocês estão fazendo aqui, a gente está vendo que tem ali, né? O mosquito Aedes aegypti, enfim. Como é que foram escolhidos aqui esses desenhos para pintar essas bocas de lobo? É... Esses desenhos, eles foram escolhidos justamente para representar esse problema que vários municípios no país vivem, que é o lixo na boca de lobo, que é os criadores de mosquito do Aedes aegypti, né, da dengue, enfim. E conscientizar a população a respeito desse problema para que não jogue o lixo dentro dos bueiros. Você que já... Foi o objetivo da ação. Legal. Você que já fez tanto trabalho assim pela cidade, mas fazer um desse, desse tipo, né, para chamar mesmo a atenção das pessoas, como é que é o pensamento e o sentimento de participar disso aqui? Eu acho que é bastante gratificante e põe em ação a função da nossa obra, a função da nossa arte, que é, de fato, tratar de questões ambientais, questões sociais e problemáticas como essa. Tá certo, então, Itamar. Obrigado pela sua participação e parabéns aí pelo trabalho. Bom, a gente está vendo aqui, né, Altar estava mostrando aqui esse grafite, essa pintura aqui na boca de lobo. Vai ser feito em muitas outras pela cidade, como a gente viu, porque a gente repara mesmo que aqui tem muito lixo, sacola plástica, garrafa pet, copo plástico, aí a água escorre para cá, acumula, né, nesses recipientes, aí vira criadouro mesmo o mosquito Aedes aegypti. E a gente sabe que aqui em Prudente a situação da dengue, digamos, né, está controlada. A gente tem aí cerca de 80 casos, são 84 casos confirmados de dengue, mas as pessoas precisam mesmo ter essa consciência de não jogar lixo indevidamente na rua, porque acaba parando tudo nessa boca de lobo e cria mesmo um problemão, né. E olha, Casa Grande, esse trabalho vai ser realizado numa segunda etapa no bairro João Domingos Neto, na Zona Norte, conforme a Elaine nos disse também, que vão participar escolas, crianças, também idosos. É um trabalho bem amplo para tocar, sensibilizar as pessoas sobre essa conscientização, Casa Grande. Achei muito curioso, muito legal mesmo. Esse roteiro puder mostrar novamente para a gente, para quem está chegando agora e acompanhar esse trabalho sendo feito em Presidente Prudente, é uma forma lúdica de chamar a atenção e, de uma certa forma, acaba embelezando as calçadas da cidade e fazendo uma mensagem bem positiva. Aí tem o escorpião também, que é um problema muito grande aí em toda a nossa região, e também o mosquito Aedes aegypti, que está fazendo uma festa danada em todo o estado de São Paulo, como a gente mostrou agora há pouco. Parabéns pela iniciativa, viu, Prudente saindo na frente, tendo aí muita criatividade e um investimento diferenciado na hora de combater. Quem sabe assim chacoalhe as pessoas e mostra que essas pessoas que são porcalhões aí ficam jogando lixo nas ruas, parem de atuar dessa forma. Obrigado pela participação. Rubens Nakato falando ao vivo de Presidente Prudente.